A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom dia, sexta-feira, frio de lazarento, tô indo trabalhar, tô fazendo minha primeira refeição, tapioca com queijo branco. Acordei atrasar, eu tenho que sair comendo. Divino. Sinal, velho, você é louco, o dia se atrasa. Rave, só sem camisa, menos três graus, eu maluco. Sem camisa, barombeiro não sente frio, tamo junto. Mãe, eu vou lá, tchau. Vai com Deus. Tá bom, mãe, tchau. Minha mãe falou pra eu ir com Deus, então a gente vai. Sabia o que aconteceu, mano, a porra da bateria do carro. Acabou a... Não, fica aí, mãe. Acabou a... Tô tentando botar pra pegar aqui, mas tá difícil. Porra, justo hoje que eu ia sair com o Regio, mano. Saia louco. Tá indo quase, mãe. Precisa alguém acelerar. Não sai. Foda, né, velho? Só porque eu ia sair com o Regio, eu tô ligando lá na seguradora pra ver se... Se me ajuda. Foda. Ainda é 11 e meia ainda, se der tempo. Vamos ver quanto tempo vai demorar a seguradora. Liguei agora. E aí, Regio? Bora lá? Olha o outro gordão dormindo. Bora com a minha mulher, porra. Liguei pro seguro, pô. O seguro foi lá me salvar. Você vai ficar de pau duro hoje? Puxei desmantelado, hein, velho? Acabei de parar ali pra tomar o Red Bull, porque o Regio tava morto, mano, dormindo. Pegamos o Red Bull de morango, é novidade no mercado. Queria mandar um abraço pro TG, mano. Encostei lá no... Pra pedir um Red Bull e chegou em mim, mano. Você não é o Toguro, velho? Eu falei, sou, mano. E o bigode? Falei, ah, mano... Pra balada hoje tem que raspar o bigode, mas o moleque é humildade. Mandar um abraço pro TG, que me reconheceu. Tamo junto, seu porra. Não tem sensação melhor do que você tá aí em frente ao Love Story, onde tudo aconteceu. Onde eu comecei a treinar, porque eu vi os caras grandes aí. Os do Google Boy, tudo bolado, pegando várias minas. E o Fran Gotte. Só quem acompanha os vídeos sabe. E ouvir... Minha música, meu Deus. Escuta. Ouviram minha música, tô de blusa apertadinha. Só que a gente vai entrar de regata Superman, parceiro. Num treino pra... Pra andar de blusa normal. Que é Love Story, truta. Vou curtir só um pouquinho, que minha mãe deve tá preocupada. Eu já tô indo pra casa. Eu conheço o boro aqui, ó. Bebida de graça. Hoje o Regibor. Ostentano! E aí, mano? Eu nunca vou ter apetado esse trânsito. Eu já pensei que foi errado. E aí, tá curtindo o bagulho? Que mais? Caralho, você pegou a mina, hein, mano? Eu? É? Pra ser o quê, né? Ha, 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 ha. Você saiu com a própria hora, chapar o coco? Ué. Não aguentou o tranco. Já é seis horas da manhã. Tamo voltando. Vamos ver o depoimento do Regis. E aí, Regis. O que você fala da noite? Suave, suave. Beijei várias meninas. Eu tenho que reclamar. Comi umas. Fez chupeta dela. Eu tenho um pliquito dela. E aí, sim, mano. A morte ela amanhã pro Zinho e o Toninho. Que são o Toninho. O pai e o trouxa do Toninho. E aí, gravamos o vídeo aqui. Vamos ver se vai sair você pegando as minas. Gravamos amanhã. Vamos botar na... Internet? Na internet. Youtube. O pai e o Toninho amanhã. Tamo suave. Tamo junto? Tamo junto. E setembro 12, nós chamamos de volta. Esse mês não vai dar mais certo. Porque o filho tá quebrado. Mas nós vamos descolar um patrocínio aí pra bancar nós. Vamos descolar um patrocínio aí pra nós. Vamos ficar de boa. Vamos trabalhar. Com bastante fé. Que Deus vai... Aí sim, hein. Tamo junto. E eu ganhei... Realmente gostei de trabalhar. Tentar... Realmente com fé em Deus. Que a gente... Sem Deus a gente não é nada. Né, Tiago? Sua suave. Eu ganhei... Grandes amigos. Então, suave. Nada mais. Tamo junto. Eu ganhei nove adesivo do Love Story. Na história. É simples. Mas quem... Os nove primeiros que me mandar e-mail e falar. Eu quero um adesivo. Eu mando. Só tenho nove. Então, se você viu o vídeo. Já manda um e-mail pra mim. Que eu... Que envio pra você. Tamo junto. Tem que enviar. É... O mais rápido possível. Tamo junto. Tô encerrando o vídeo agora. Tô chegando em... Já tô... Tô na estrada aqui no pra casa. Bem de boa. Não bebi. Não catabolizei. Porque eu vou chegar em casa. Tomar um shake proteína. Vou deixar o regi. Tamo junto. Seus porra. Segue nós no Instagram. Facebook. Que acompanha nós. Que agora eu vou com tudo nos vídeos. Nos grupos também. Vou deixar a descrição tudo no... No vídeo. E quer mandar um abraço pra sua mãe, Regi? Eu vou mandar um abraço pra minha mãe. Que tá no Rio Grande do Norte. Suave. Eu acho que ela tá fazendo um grande tratamento. Aí sim. Mas se dois quiser ela vai sair fora. Vai. E se dois quiser daqui a dois anos eu tô lá. Suave. Tamo junto. Só juntando grana. Comendo. Pegando várias minas. Trabalhamos. Pegando várias minas. E assim. Vamos continuar a vida, né Tiago? Aí sim. Tamo junto. Recado do Regis. Tamo junto. Humildade sempre. Comendo. Tamo junto, né? Tiago. Grande a vida. Nós. Eu acho que você já me conhece. Claro, conheço. Tem falsidade. Tem nada. Nós é duro, mas... Mas na hora da verdade nós fala certo. Tamo junto. Nós não precisa de falsidade. É. A falsidade nós deixamos de lado. Só pedir amizade. Aí sim, ó. O Regi falou. Tamo junto. Prosa aí. Só suave. Só. Chegar nas minas. Chegar nas minas. Quer dizer que você... Ah. Não posso falar porque eu como quieto. Sou mineiro. Quem come quieto come sempre. Come todas. Aprendeu? É. A filminha que come sofre. Sou modestino. Parágrafo hoje. Vários. Peguei três. Pegou três e comeu quantas? Você filmou umas. Eu filmei. Mas eu comi. É uma das tampas suaves. Você não viu que eu saí. Deu vários tempos fora de você. E assim. Vai continuar a vida. E parar sempre. Só amizade. Tamo junto. Só suave. E aí. Bora marreu. Cadê ele? Bora marreu. Ele não criei não? Bora. Faz os olhos lá. Bota ele pra cima. Fechei. Fechei. Deixa aberto. Cadê ele? Cadê esse fresco? Cadê esse fresco? Cadê esse fresco, Nento? Bora. Por aqui, por aqui. Ele não quis ir por esse. Ele já marreu. Cadê ele? Bora. Olha lá velho. Tá tomando o cano. Olha lá. Usou o fresco. Fui buscar ele. Fui buscar o fresco mesmo. Mandou o recato no V. Olha aqui. E aí, vagabundo. E aí, vagabundo. Você vai buscar? Como é que tá? Que porra é essa, pai? Tá fazendo... Porra é. Nós estamos aqui mesmo. Você subiu da rama, maluqueio, vai. Tá falando que nós estamos ricos onde, pai? É. Nós estamos aqui. Dá humildade. Dá uma chupa de rir. Prazer, né? Você que vai chupar na vida. Quero... Quero a febre lá de nós dois. Quero você, né, macho? Vai pra São Paulo vamos? Não. Agora não. Por enquanto não. Se eu me quebrar aqui, eu linko pra você. Marca o meu zap. Por que quebrar? Tu tá bem então? É, eu tô bem. Eu tô passando no fogo. Eu comadinho que enfiado, macho. Tá bebendo o que aí? Cerveja. Esse vagabundo, macho. Mas nós do sujo aqui. Vem buscar lá no... No carro. Aquela que falou que você quer buscar ele? Demorei naquela hora. Mas você tá gordinho, tá não? Tem quantos anos, Red? Tem quantos anos, tu? Eu tô velho, mano. Tá quantos anos? Tá velho, né? E eu tô velho também, não? Tô a mesma coisa. Ah, você tá mais bonitão, né? Deixa eu ver? Sobe aí, Red. Pra eu ver como você tá. Tem quantos anos. Tem quantos anos, tu? Hã? Tem quantos anos. Eu? Eu tô de 33. Deixa eu ver se tá tudo inteiro, pai. Sobe aqui, pai. Pra eu ver. Eu tô engenhando, mano. Tem que ter esse, Jessy? Deixa eu ver. Só que eu enxergo, hein? Cadê tatuagem que você fez? Cadê? Aqui nós começamos assim, ó. Ah, tatuagem. Aqui nós começamos assim. Não foi, é... Aqui foi nós trabalhando. Aqui foi com pouca... E aqui, ó. Ah, vou chamar aquele frango lá. Se um dia eu for lá, eu vou tirar aquele frango lá fora da casa. Sei lá, viu? Aquele anão lá do caralho. É, dá uns tapas nele, né? Deixa ele. Vamos botar o revanche lá. Eu mais ele dentro daquela piscina lá. Eu vou quebrei os caras. Você acha que você bate no anão, Red? É... Fala aqui que nós fazíamos antigamente. Porque o cremovuzinho tá botando... Trabalhava, mano. Você pegou a mãozinha pra você. Peguei ele aqui. Ferrogui e põe ele aqui. Quatro horas da manhã eu mais ele ir pro bairro. E quando eu dormia, Red? Acho que hoje nós tínhamos moleza, mas não. Graças a Deus. Fico feliz que o lugar aqui eu deixei que tá. Aqui tá. Mas eu não gosto de ir lá. Gosto de ir aqui, macho. Vida minha é roça. Eu gosto de roça. Vida de trabalhar. Beber minhas canas. Chegar em Carrabebo. Entendeu? Eu gosto disso. Mas eu dou o valor aqui, esses caras. Esses caras aqui. Começamos juntos lá, gravando lá. Sempre tá lá do meu lado aqui. Ele pode ter raiva de mim. Mas foi um cara que quando eu cheguei aqui. Todo mundo lá mostrava os vídeos de mim. Colocar os vídeos de mim no outro. Ó, Saci, você aqui. Ô, mano. Tem prazer de estar subindo. Ó, Saci, você tá... Não, macho, eu não. E você mudou de apelido aqui, Saci, agora? É, Saci. Saci. Por quê? Saci? É porque ele trabalha comigo, sabe? Filma esse cara aí, sabe? Filma esse cara aí, sabe? Parceria de obra. Parceria de obra. Pode filmar ele, Sérgio. Eu chamei você no WhatsApp, assim, no Instagram. No direto, sabe? Mandei uma foto pra você aí. E tu trabalha do quê? Trabalho com ele, Junho. Trabalho com ele, Junho. Você não aguenta trampo não, Pai. Você não aguenta trampo não, Pai. Aguenta sim, aguenta sim. O cara trabalha junto com nós, não. Mas faz o que na obra? É. Ele trabalha junto da obra, da... Da xácara. É, construção ao fim, nós pegamos de alicerce, né, Sérgio? Começa ao fim. Você não aguenta trampo não, porra. Aguenta sim. É, morre, Sérgio. Só pequenininho, mas aguenta... Começa ao fim, Pai. Vai nós. Bota... Só pequeno, macho. Mas aguenta o cremosinho do rei que ele é aqui. Não aguenta não, Pai. Tá admirado, Pai? Não. Tá admirado, Pai. Não aguenta um rojão pequeno aqui, irmão. É bonitinho, olha a bundinha dele, velho. Eu gosto dessa vida aqui, viu? Só na cana? Só na cana. Bebe uma... Se eu pegar uma pinga ali, você bebe uma dose? Ô, Dider... Pega aquela pura. Cata o preto. Cata o preto. Cata o preto. Cata o preto. Eu chamei no direto. Você não olhou pra mim lá? Não vi, Pai. Eu chamei ainda aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Parceiro de obra, Pai. Parceiro de obra, Pai. Chamei no direto aqui, ó. Chega pra cá. Chega lá do lado dos faci, Pai. Não, peraí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E trabalha amanhã, né? Trabalha amanhã mesmo aqui, ó. Que horas? Você manda um abração aí, Pai. Eles são mais veículos. Seu parceiro? Eles são mais veículos. Sempre você manda um abração aí, Pai. E, Pai, amanhã você vai trabalhar? Amanhã às 12h. Que horas? Oito minutos. Ela pega sete horas amanhã até as quatro da tarde. E trata... Baixa, Pai. Oito minutos. Vira a rede. Não, tem que virar de uma vez, Pai. Peraí. Deixa eu ver se não é água. Não, não. Eita, porra. Não, 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 não. Viva. Depois eu pego outro pra ele. É? Você tá louco? Pega, Sejão. Ainda mandei um direto pra você ainda. Não gostou, não. Ele aí, Pai. Morra, Pai. Oito minutos pra beber. Esse filho da peste foi buscar lá na vaquejada. Eu tava na vaquejada, macho. Fazendo o que na vaquejada? Cara, aquela de boi. Eu gosto demais, né? É louco. Os caras lá... Arrubar boi, arrumar boi, arrumar boi, hein? Naquela hora eu falei pra você que ia buscar ele? Ainda liguei pra... Eu pensei que era um assalto. Ele chegou e disse... Ei, para, para, para. Nossa, você mora. E você tá namorando, Angi? Eu? Tô casado. Eu tenho uma mulher, macho. Mas você separou da outra? Eu tenho três. Como é que eu separo? Mandando aquela lá pra mim, aquelas paluxas lá que você tem na carro, maramba lá. E o sabugo, pai? Tá enfiando o sabugo aí? Hã? Tá enfiando o sabugo nas mulheres? É, sabugo? É, é, é. Arruma as mulheres pra gente não sair, não é parado, né? E o love story, Raja? Hã? Love story. Passa um olho pro love story. Lembra quando você ia lá? Ô, a gente um dia pra dar uma passeia lá no segundo. Bora, pai. Bora passar o mês lá em São Paulo? Não, agora não. Agora que eu vou te deixar o patrão a mamãe ontem. Vê que começa a chover e não vai dar uma grama dele, aí nós vamos. Como que é? Quando começar a chover? A grama dele começar a chover pra não vai dar a grama dele que nós... É porque ele não pode ir agora não. Nós temos um campeão de futebol ali da hora, viu, fi? É. Como que é? Como a grama começar o quê? A grama começou a crescer agora, sabe? Pra nós trabalhar, sabe? Não é a grama que você joga a bola. Não é aquela grama lá sem plantar ali. É só o tapetão. A grama ali, mano, entendeu? Eu tô tomando de conta lá, mano. Entendeu? Possa barulha lá. Se começar a chover, deixa seu contato aí, macho, pô, eu pego. Sem mais dó. Não vou ter a perreira, não. Meu perreira sou você, sou ele. Quer ser? Eu quero subir nesse vídeo. Chega aí. Fala pro Cremozinho o que que nós fazemos antes lá. Que ele acha que nós nasceu rico, ó. Aí, Cremozinho. Olha aí. Fala pra ele o que que nós fazemos. Fala aí, ô, mano. Nós trabalhamos. Você acha que nós não é vagabundo? Estourou. Eu tô vendo a largura do braço. Vamos bater aqui, meu filho. Quatro horas da manhã. Fala aí, rei. É. Nós trabalhamos, viu? Não pegar a moleza, não. Nossa, é antiga mesmo aí, Tô? É mais velho que tu ainda? Hã? É mais velho do que tu? Eu tenho idade de ser pai dele, macho. Ai, com caralho, minha. Tem um negócio aí. Quanto tempo que você não... Qual foi a última vez que você trabalhou lá na firma? Eu tinha 19 anos, macho. Quanto tempo atrás? Não, pô. Lá, lá, vendendo iogurte? É, eu tenho 19 e entrei ali. Eu tô com 33 anos, macho. Já tô com... Faz 10 anos que eu não... Tô com certeza que eu nunca tô aqui, macho. Ô, macho. Eu abadonei vocês lá. Eu vim pra casa e juntei com minha mulher, macho. Com 6 anos, macho. Aí você voltou apaixonado, né? Minha coroa? Você tá bom. Só se ela me deixar, mano. Se ela me deixar eu votar. É o quê? É meu parceiro de obra. Falou que é feio, Regi. Aí, aí achando de boca. Foi buscar lá no Merejo. Falou que sua mãe é feio. É não. Ó. É feio, pai? É feio, Sérgio? Eu tô mesmo. Não sei o que eu tô aqui, né? Dizendo com vocês. O que você acha? Estou no Brasil aí. Era eu e Regi antes. Agora é eu e cremosinho. Olha como que era, rapaz. Tá sim, rapaz. É, você tá bem ali? Se eu chegar lá, eu tô no seu lugar, mano. Se eu chegar lá, eu tô no seu lugar, mano. Se eu chegar lá, eu tô no seu lugar. Não vou agora dar. Caralho. Tem lugar pra todo mundo. Ei, eu boto você. Eu boto aquele baixinho lá debaixo do sapato. Pode botar tudo. Se eu chegar lá, eu arraso. Arraso lá. É porque ele não quer ir pra lá, mãe. Se você bater todo mundo. Não, não, não. Isso não tá de boa, tudo bem? É. Lá tu vai ganhar mais dinheiro. Lá tu vai ganhar mais dinheiro e foto pra cá, mãe. É. A minha vida é a melhor família, macho. É, mas nem a família, macho. É, já sei. É, já sei. É um prazer ter mais... Só se esconde, ó. Só se eu for lá, eu boto você. É, é. O baixinho lá debaixo do braço. Embaçaram animais e aquela maçã marom. É, eu? Eu não arraso, não? Arraso, não? Nós deu aquela maçã maromba, diga aí. Nós deu aquela maçã maromba. Derruba tudo. Ia botar pra mim lá. Você é taradão. Tarada é eu, macho. Pra limpar meu chinelo, macho. Chega lá, limpa meu chinelo. Você não é taradão. Limpa meu chinelo. Apoi, a vida é só passar um final de semana em volta. Um final de semanazinhos. Ele é taradão. Ele é tarado? Ele é tarado? Tarado não. Imagina se eu estivesse lá, macho. Ele é taradão. Tá bebendo desde que hora, macho? Eu comecei dez horas, macho. Dez horas da manhã. Então... Então... Não, nem eu não sei hoje, né, gente? A mulher abrigou dez vezes. Meu celular tá descarregado. Tô morrendo, mulher. Tô morrendo, mulher. Mas eu juntei lá. As gostosas, não tem lá. Acabei de chegar em casa. É uma hora da manhã. Treinei... Costas e... Trapézio hoje. Tô fazendo minha última refeição. Pô, mano. É muito corrido. Saí sete horas de casa. Chegou uma hora da manhã todo dia. Eu quero evoluir. Eu quero crescer. Quero ser alguém na vida. Pra isso eu tenho que correr atrás, né, fellas? Vocês também. Se vocês quiserem alguma coisa com a... Com a vida, tem que correr atrás. Queria ser bonito. Acabei de postar uma foto. Queria... A frase foi o seguinte. Queria ser bonito. Queria ser rico. Queria ser estudioso. Queria ser tanta coisa que acabei esquecendo de... Agradecer pelas duas pernas que eu tenho. Os dois braços. Pelo poder falar. Ver. Minha mãe tá dormindo ali do lado de casa. Queria agradecer. Então, fellas. Jamais. Queria... Agradecer, meu Deus, por tudo que eu tenho. E... Só glória. Jamais você pode reclamar da sua vida. Várias pessoas estão lutando na beira da cama. Pra respirar o mesmo ar que você tá respirando agora. Então, fellas. Reclamar. Jamais. Sempre agradecer. Cabeça erguida. Correndo atrás do... Prejuízo. E é isso aí, fellas. Tamo junto. Vou comer minha última refeição que é brócolis e frango. Descansar que já já... Tem que acordar, né? Isso aí é louco, fellas. Correria foda, mano. Acabei de sair do banco. Fiquei duas horas na porra do banco. Bom que eu dei uma estudadinha. Deu pra estudar todo o conteúdo. Deu uma revisada. Pra ver se eu vou meter um respeito nessa prova aí. Pra... Gabaritar essa porra. Tem um cara que é boiola ali, ó. Esse cara é boiola, parça. É... Trabalha comigo. Mais pra frente eu vou falar do meu serviço. Que é foda também. Tamo junto. Muito. Valeu. Vai lá혼ar aqui. Vai? Enjôo. Enjôo? É... É bom! Isso aqui é meu trabalho Não tem nem quase nem coluna Olha lá, dá um oi Beleza tio Fala aí Regi, aí não vai Acabe certinho, não zoa nem a coluna Agora minha coluna só entrando nesse caminhão aí Eu me mato Fala aí Regi, você vai começar a treinar pra pegar várias minas? Olha Regi Você vai começar a treinar pra pegar várias minas? Tá aí, faz um treinamentozinho aí Tá aí de boa? De boa, né, suave Essa é a dor, minha coluna Você é louco, mano Minha coluna não aguenta Bom dia, foi lá às 7 horas da manhã Tô acordando Foda, mano, eu vou repetir de novo, não é acordar cedo O foda é dormir tarde e acordar cedo, isso mata Eu tô fazendo isso com frequência já tem uns 5 anos Minha cara achatada É porque não consigo dormir, velho Isso é louco, tem prova hoje Eu vou trabalhar Tamo junto, porra Acordei cedo hoje Eu tomei meu cavé no carro Sempre venho com a minha marmita Com a minha bolsa térmica Olha o trânsito que tá em São Paulo Radial Leste, parada Isso é normal, todo dia eu pego isso aqui Muitas pessoas perguntam O que o Toguro trabalha, o que o Toguro faz Pronto Nesse capítulo eu vou desvendar pra vocês O que eu faço da vida Trabalho, estudo Treino Ó, não liga Isso aqui é minha luta diária Eu faço isso aqui todo dia Pra quem não sabe Eu trabalho com transporte Eu tenho Tenho dois caminhãozinhos Eu transporto alimentos Refrigerado E todo dia é essa luta aqui Todo dia é no trânsito Todo dia é correria É foda ser motorista, velho É foda, mano É foda se trabalhar com transporte Todo dia lidando com marginal TT Ó, buzina, trânsito Pra chegar em Na academia e ainda ter tempo Mas a academia é um lugar que me Me desestressa É o único lugar que eu esqueço todos os problemas E... Tá mó trânsito, velho Quase bateu o carro aqui Mas tá mó trânsito, velho Tá parado, não ligo Parece que hoje tá tendo greve de ônibus Eu não sei Mas tá um trânsito fora do normal um pouco Pelo horário Trânsito, velho Você é louco Correria da porra Você é louco Hoje o trânsito tá cruel, velho Então liga Muito foda, né, mano Você é louco Isso aqui estressa pra caramba, velho É que eu sou um cara calmo Dificilmente você vai me ver falando Com palavrão vocês vão me ver falando Mas dificilmente vocês vão me ver estressado Nervoso Bravo Difícil Só sorrindo Tamo junto Ah, essa porra Acabei de chegar onde eu vou descarregar Mas não tem lugar pra estacionar Aqui é foda, mano Brás É foda Não tem lugar pra estacionar nessa porra, mano Vou tentar achar um lugar pra estacionar aqui Consegui achar uma vaga aqui Agora eu vou ir pra minha segunda refeite Acabei de... Vai grava agora Grava, mano Tem que mostrar isso aqui Vai dar pro Big Brother? É? Não, tô fazendo um canal no YouTube Eu posso tudo que eu faço Correria, mano Filma, filma tudo Vou mostrar no YouTube aí, olha Mas se não os caras roubam É correria, mano Fala aí se não é correria Que hora você entra aí? Ô, Bode Sete horas E para de trabalhar Que horas? É sete a sete É foda, hein É louco, tio Porra, mano Aqui a coluna vai pôr o saco Aqui, mano Aqui é uma barata, gente Filho, chora, mas não vê Tá quase acabando o caminhãozinho Último carrinho pra me carregar Recebeu notícia boa agora Acabei de olhar no site da faculdade Passei numa matéria Terça-feira eu tô livre Pra começar o meu projeto É nóis É louco, tio Acabei de descarregar aqui Os caras me ajudaram a descarregar Ó, dá um alô aí, Bede Suave, moleque Suave, moleque Suave de boa? Ô, só pedi pra você conferir aí Conferir, né? Conferir, né? É nóis, cara aí Tô voltando pra empresa agora Tá mais suave o trânsito O trânsito tá fluindo Tô voltando pela Marginal Tietê Foda, mano O trânsito tá fluindo de boa Mas os busões de São Paulo E o metrô tá em greve também Então, provavelmente A hora que eu for pra faculdade Vai tá um caos Minha mãe viu que eu não tava comendo bem Por causa que eu tava enjoado, né mãe? O que você fez aí? Fiz um molhinho aqui pra pôr no peixe Mas esse molho tem sal Você colocou sal no molho? Sal? Coloquei pimentão, cebola, alho O alho já tem sal, né? Ah Entendeu? Mas aí eu vou engordar com esse sal ou não? Não, Thiago Põe o arroz pra mim Meu mãe que põe minha comida pra mim Eu quero forgado Vou pôr aqui só pra você cimentar Se você gostar Tá, beleza Põe o arroz pra mim Tem feijão pra mim, tu quer? Não, tem feijão Quanto tempo? Faz quantos anos que eu não como feijão, mãe? Mais ou menos, sei lá E refrigerante? A refri já não tá muito tempo Desde quando você era pequeno Vixe E você? Faz quanto tempo que não bebe refri? Bebeu essa semana? Refri não Coca? Não E por que você compra? Aqui a gente sempre vê alguém em casa que toma Ah, então tá bom Você vai pra onde agora? Aqui dentro? Hã? Vem se alimentar? Eu comprei tapioca, mãe Vê qual que é a diferença dessa tapioca que eu comprei Pra que... Essa tem que deixar na geladeira Ai... Essa já tá pronta Tem que deixar na geladeira, mãe Nossa, você comprou Dá nem se alimentar, Thiago? Tô indo fazer uma prova agora Acabei de comer Para de graça, mãe Vou secar tudo Não, Thiago Tem que ter hidratação Senão o corpo tem que tá hidratado Senão vai ser coisa, né? É modo de dizer, né, mãe? É modo de dizer, né, mãe? Mãe, modo de dizer Eu te conheço, modo de dizer Se sua mãe também é assim Tamo junto Eles pensam que a gente é burro Que burro, mãe? Seca lágrima Seca lágrima Boa noite, Fela É modo de dizer Minha mãe pensava na mente Eu te conheço, modo de dizer Se sua mãe também é assim Minha mãe não gostava que eu fazia dieta Não gostava que eu treinava De forte Não gostava de muita coisa Hoje faz falta Se não gostar dela, tá ligado? Vocês viram aí De um vídeo do anão Peguei alguns vídeos meus aí Tipo Eu querendo ser alguém na vida Da Z4, velho Eu já tive uma Z4 Um Camaro Um Camaro E tipo, mano Nunca Fui o cara mais trabalhador do mundo Nunca fui o mais bonito Nunca fui melhor em nada, mano Só sou um cara Hoje eu não estou aí Tudo quitado, mano Graças a Deus Motivação Golzinho Camaro Hornet Q3 Comecei caminhão, mano Não tem muito em que estou Eu comecei os vídeos Já na caminhada, tá ligado? Então se você ver meu vídeo 1 Acho que eu tinha 20 anos Nesse canal, tá ligado? Então eu já tinha Comecei a trabalhar com 13 anos, velho Não tem uma história triste Eu comecei a ralar mesmo Vender DVD na escola Mas eu já Depois da escola Minha mãe sempre me levava Para o meu pai trabalhar Meu pai sempre foi independente Meu pai começou a trabalhar como lavando prato Pizzaria Cobrador de ônibus Depois começou a vender rede na rua Depois começou a vender linguiça Essas paradas Iogurte na feira Do iogurte Ele começou a revender o iogurte Do iogurte ele começou a comprar e revender Desde quando eu estava na escola Ele já fazia isso Então 13 anos Eu quis Trabalhava para ele Quando sábado Sabe o que eu fazia? Eu vendi iogurte na rua Tá ligado? Kit Correria Entrei na faculdade Com 18 anos Vendi iogurte na minha faculdade Para pagar minhas coisinhas Parei a faculdade Por causa da academia É muita história Tá ligado? Então Hoje nós temos o carrinho da mansão Maromba ali ainda Fideliza Todo mundo pode Sempre eu incentivo Que todo mundo pode Não sou egoísta Falar só eu quero Não Todo mundo pode Macha Macha Dona Amélia Minha rainha Minha deusa Minha egípcia Fideliza que esse vídeo merece like Mil likes nessa porra Mil trilhões de likes Tamo junto